Após a sensibilização, a construção de conhecimentos e habilidades, é fundamental transformar todos esses saberes em prática. As unidades de conservação são espaços privilegiados para essa transformação, com possibilidades de visitação, atrativos naturais e culturais. Que tal um banho de cachoeira? Não só as unidades são importantes para a educação ambiental, mas também a educação ambiental é fundamental para elas, tanto no trabalho com o visitante como nas comunidades do entorno. Muitas vezes, a própria educação ambiental em uma região pode levar à criação de uma unidade. A partir de um olhar mais cuidadoso com o ambiente, é que se entende as necessidades de uma área protegida. A educação ambiental é estimulada nos dois grupos de unidade de conservação, tanto no de proteção integral, como no de uso sustentável. Para realizar uma ação efetiva, um trabalho que tem impacto positivo em uma comunidade, é fundamental ter sempre em mente os aspectos que foram abordados desde o primeiro episódio do nosso curso. É interessante, por exemplo, que a reconexão com a natureza esteja sempre direta ou indiretamente associada aos objetivos do trabalho proposto. Além disso, considerar a história do movimento ambientalista, entender os caminhos que já foram trilhados pela educação ambiental, compreender os desafios e ter uma visão crítica ao longo da prática é fundamental. Uma das formas de trabalhar todos esses aspectos é através de trabalho de campo. O também chamado por alguns de estudo do meio ou estudo de caso, é uma atividade em que a teoria encontra a prática, a reflexão caminha para a ação e o conhecimento científico dialoga com o popular, em contato direto em um território específico. Ele ocorre preferencialmente no lugar estudado, aproximando as pessoas da natureza. Além disso, tem o potencial de envolver as comunidades locais e conectar, através de todos os sentidos, as pessoas ao ambiente. Isso facilita a sensibilização, que precisa ocorrer durante a prática. Conversamos com a educadora ambiental, Lúcia Jaber, que vai nos contar um pouco do trabalho que o Instituto Moleque Mateiro de Educação Ambiental faz. O Moleque Mateiro é um instituto de educação ambiental que atua há 15 anos desenvolvendo projetos de educação ambiental com escolas, universidades, unidades de conservação, suas equipes, sua gestão diretamente, o governo de uma forma geral e várias parcerias em toda a sociedade. A nossa ideia é estar dentro das unidades de conservação para desenvolver a educação ambiental. Ao longo desses 15 anos, nós desenvolvemos a Pedagogia Mateira, que é como se fosse a nossa linha metodológica, a nossa teoria e prática ao mesmo tempo. A Pedagogia Mateira une todas as nossas ações de educação ambiental, independente do público e do objetivo, num tripé. Contato direto com a natureza, por isso a gente deve estar nas unidades de conservação desenvolvendo a educação ambiental, estimular o pensamento crítico, então estar na unidade de conservação e problematizar a nossa relação com a natureza. E o terceiro ponto desse tripé é gerar práticas de encantamento. Estar na natureza não só para conhecer o seu funcionamento ecológico, mas também para se encantar por ela e se afetar por essa natureza. A educação ambiental desenvolvida dentro da mata, dentro da unidade de conservação, possibilita ressignificar as relações desse grupo e possibilita com que você construa os conhecimentos a partir das suas próprias bagagens afetivas que você já traz. Então não é só como a mata funciona, como aquele ecossistema funciona, fauna, flora e ecologia. É também a relação que a gente tem com essa natureza e como a gente pode ressignificar essa relação. Então esse grupo de alunos e professores dentro da floresta tem uma potência enorme, criativa e afetiva que também é combustível para a educação ambiental. Que tal pensar juntos uma atividade prática e levar seus alunos para o parque? Algumas etapas são importantes para o sucesso desse projeto. Primeiro, vamos pensar nos pontos fundamentais ao elaborar um projeto de campo. Qual o objetivo dessa saída de cão? Segundo, qual é o público-alvo? Quem você quer levar, sensibilizar, com quem você vai trabalhar? São crianças, são adultos, são adolescentes? Quais são os recursos financeiros disponíveis e necessários para a realização desse trabalho? Quais são os recursos humanos necessários? Outro professor? Um guia do parque? Qual é a infraestrutura que você tem disponível? Transporte? Banheiro? Alimentação? É possível fazer com uma parte do que você já tem? Desenhar um cronograma é muito importante. O tempo de duração do seu trabalho? E sempre pensar em quais são os resultados que você quer com o trabalho de campo? Para uma ação efetiva é necessário um planejamento prévio adequado, contendo essas informações. Faça uma ficha do projeto onde todos esses pontos estejam claros para você. Agora, vamos pensar nos elementos que você quer trabalhar. Listamos aqui alguns elementos enriquecedores para a construção de ações em campo, mas existem vários outros, pois o trabalho de campo tem um potencial enorme e transdisciplinar. E aí, já está com o seu trabalho de campo pronto? Procure a unidade de conservação mais próxima, leve a sua turma e depois comenta aqui como foi a experiência. Chegamos ao fim do primeiro módulo do curso de Educação Ambiental do Movimento Pé no Parque. Espero que tenha gostado. Fique ligado que o próximo módulo falará sobre o bioma Caatinga. Nos vemos em breve. Música 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 Música